Bom pessoal, essa receita é muito fácil, tudo que nós vamos precisar. Pra começar é de uma batata, não pode ser uma batata muito pequena, tá? Ela tem que ter esse formato mais retangular, não pode ser aquela redondinha. Então a minha eu já descasquei, eu vou usar isso aqui pra cortar a minha batata. Mas se você tiver o seu fatiador de batatas ou então se você não tem, você pode usar a faca mesmo, desde que você faça bem fininho, tá? Então isso aqui é muito prático, ó. Ela sai bem fininha. Então eu preciso fazer isso várias vezes. Então pra começar é isso, é só ir tirando aqui a minha batata. E é bem legal pra vocês servirem aí como um acompanhamento pra uma carne ou pra uma entrada. Fica bem bonita. Essa aqui quebrou um pouco. O ideal é você tentar cortar ela bem certinha, tá? Sem que ela quebre. Agora eu vou lavar a minha batata, porque ela soltou bastante líquido, né? Então eu vou lavar a batata. E agora nós vamos temperar. Eu vou colocar um pouco de óleo de canola, mas você pode usar azeite, óleo normal. É que eu não gosto. Eu não gosto de azeite, por isso eu uso óleo de canola. Eu tenho aqui esse tipo de tempero pronto, que tem sal, alho, cebola. Vou pegar um pouquinho aqui. Só cuidado pra não salgar, tá? Porque isso aqui normalmente é meio arriscado. E agora eu vou dar um toque com o orégano. O tempero é muito a gosto. Você faz aí do jeito que você preferir, do jeito que você mais gostar. Ok. Aí agora eu vou misturar. Eu vou misturar com as mãos, porque se você for usar aí um garfo pra misturar, uma colher, você tem um pouquinho de dificuldade. Então pode ser com as mãos mesmo. Agora eu vou montar. E antes de montar, eu tenho aqui as forminhas de cupcake. Você pode usar as forminhas de empada. Eu vou pincelar manteiga derretida. Derreti a manteiga pra poder pincelar. E eu gosto de pincelar com a manteiga, porque a batata pega um pouquinho de gosto da manteiga. Além de ajudar a não grudar, né? Na sua assadeira. Agora nós vamos montar. Então pra montar é muito fácil. Vou montar nessa daqui, que eu acho que dá pra ver melhor, ó. É só você ir colocando assim. Aí você coloca lá, você coloca aqui. É muito simples de montar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, pessoal, fica assim, ó Uma batata deu pra fazer três Essa aqui eu fiz alta, ó Um pouco mais alta, porque dá certo também E essa daqui eu fiz baixinha, vocês viram, né? Que é só ir dobrando a batata Ou cortar ela E essa aqui eu fiz bem altona Agora eu vou levar pra assar Bom, amores, eu já desenformei as minhas rosas de batata E eu acho que vai ficar aí um acompanhamento super lindo Pra vocês servirem com filé Ou então uma entrada com algum tipo de molhozinho Vale super a pena fazer na casa de vocês Porque é fácil E ficam lindas as rosas Então essa foi a nossa receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Um super beijo e Tchau!